Setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Cinco meses exatos desde que Kallis Meshap saiu da Netflix amando na Viacom. E eis a pergunta que persiste. O porquê Kallis Meshap saiu da Netflix haja vista que ainda não entrou, até hoje, cinco meses já na Paramount Plus? Por que que então retiraram Kallis da Netflix? Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoover, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se é a sua primeira vez me assistindo aqui no Telehoover, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer, já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber mais vídeos de Kallis Meshap, fechou? E galera, Kallista, cinco meses exatos desde que Kallis Meshap foi retirada da Netflix, conforme eu contei aqui com vocês no começo do nosso vídeo. E recordando com vocês, assim que Kallis Meshap foi retirada da Netflix, não houve uma renovação de contrato entre Viacom e Netflix, a primeira coisa que a gente coligou logo assim, né, o que era a tendência era de que, poxa, a Viacom não renovou com a Netflix, porque agora que tem o seu próprio streaming, vai colocar as temporadas de Kallis Meshap, assim como o filme Um Aniversário Muito Kallis já se encontra lá presente, no seu próprio streaming, a Paramount Plus. Porém, galera, já fazem cinco meses e até agora nada de Kallis Meshap, o que nos leva agora, pessoal, a um novo indagamento nos dias atuais, nesse dia presente que eu estou gravando esse vídeo, o dia 23 de janeiro de 2022. O porquê, afinal de contas, então, se eles não colocaram na Paramount Plus até hoje, eles, Viacom, Nickelodeon decidiram retirar Kallis Meshap da Netflix para não colocarem em lugar nenhum. O que, de fato, poderia explicar isso? E bom, galera, vou dar a minha opinião aqui, deixando bastante claro com vocês. Haja vista que não há nenhum pronunciamento oficial a respeito disso, mesmo com Kallis Meshap aí sendo uma das produções até hoje da Nickelodeon que mais rende números de audiência, de sucesso, a gente segue numa verdadeira sinuca de bico, sem nenhuma informação oficial do porquê eles tiraram e se eles vão ou não vão adicionar algum dia na Paramount Plus. E bom, pessoal, voltando à minha opinião. Sim, eu acho que eles vão adicionar um dia na Paramount Plus. E esse, sim, é o motivo do porquê eles retiraram, de fato, da Netflix. Agora, o que eu acho que aconteceu e o porquê de estar demorando tanto para chegar na Paramount Plus, pessoal, está coligado com o seguinte fato. Falta de planejamento. Pois como a gente pode perceber aqui, pessoal, a partir do momento que eles não renovam com a Netflix, ao que tudo indica, eles não tinham um planejamento de quando eles iam colocar diretamente essas temporadas de Kalismash Up no seu streaming, a Paramount Plus. Haja vista que já fazem cinco meses e nada de chegar na Paramount Plus. Então, quer dizer, ao que tudo indica, eles só foram lá e retiraram, pensando, ah, não vamos fortalecer o streaming concorrente e não tinham nenhum planejamento quando retiraram de, ah, vamos retirar hoje, mas amanhã a gente já vai colocar no nosso streaming. Pois a gente vê que não tem planejamento nenhum e também não tem nenhuma esperteza. Pois como a gente sabe e como eu frisei para vocês aqui, pessoal, Kalismash Up é uma das produções de maior sucesso latinas nos últimos anos na Nickelodeon. Só que, porém, hoje, há cinco meses, já fora de qualquer streaming e fora de qualquer exibição na televisão por parte da Nickelodeon, a gente nota hoje que a produção vai aos poucos caindo no esquecimento. Eu não acredito que a Viacom faça isso propositalmente, mas é isso que eles estão fazendo. Estão colocando a produção em total estado de esquecimento. Esquecimento esse, pessoal, que no meu ver é super prejudicial para a série e para eles mesmo, pessoal, porque se eles tivessem um planejamento de, assim que eles tivessem retirado da Netflix, quando a série estava em alta, lá com muita gente assistindo na Netflix, é claro que essas mesmas pessoas iriam migrar para o Paramount Plus, iriam contratar por causa de Kalismash Up, mas agora com a produção caindo no esquecimento, pessoal, o que a galera está fazendo? A galera está procurando aí sites de terceiros aí na internet para assistir e estar assistindo por conta própria. E o que vai acontecer? Quando eles forem achar de colocar as temporadas de Kalismash Up lá no seu streaming, a galera já não vai mais querer saber descontratar, porque a série já vai ter caído no esquecimento e muitas pessoas que estavam assistindo na Netflix já vão ter assistido em outros sites de terceiros. Então, quer dizer, uma total falta de pensamento, assim, de marketing por cinema, português, claro, pessoal, por parte da galera da Viacom, coisas inexplicáveis. Então, no meu ver, galera, o que aconteceu foi isso. Eles retiraram da Netflix pensando em não fortalecer uma concorrente agora no streaming, mas não tinham, em síntese, nenhum planejamento sequer de quando colocar as temporadas de Kalismash no seu streaming ou Paramount Plus. E por isso, está demorando tanto a chegar na Paramount Plus. E, bom, galera, essa é a minha opinião a respeito do que está acontecendo aí e do porquê a Nickelodeon, a Viacom, em síntese, ainda não adicionou as temporadas de Kalismash Up. Então, vamos torcer e vamos aguardar e vamos pressionar, porque, no meu ver, é uma total falta de pensamento, assim, do que poderia alavancar esse streaming o quanto antes. E também é uma total falta de respeito com os fãs de Kalismash Up, galera, que agora não tem mais nenhum lugar oficial legalizado para acompanhar a série. Já vista que a Viacom foi lá, retirou da Netflix, pensando em não fortalecer o concorrente no meu ponto de vista, mas esqueceu somente de fazer o seu trabalho, a sua parte, colocar as temporadas de Kalismash Up lá no seu streaming. E com esse passar de meses, desculpem a sinceridade aqui para fechar o vídeo, né, galera? Nem precisava ter tirado da Netflix se fosse para manter, assim, fora de qualquer streaming, assim, deixando a série no vácuo por cinco meses, como está acontecendo aí, né? Em uma clara total falta de respeito com os fãs de Kalismash Up, que agora não tem mais local oficial para acompanhar a série. É... lamentável, 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 e coisas que a gente não entende por parte da Viacom, principalmente a gente que é fã da Nickelodeon e torce pelo crescimento desse Paramount Plus. Mas a galera aí da Viacom parece que não se ajuda e sempre está cometendo essas burradas aí de forma bastante amadora, infelizmente. Ai, ai, ai. É triste, pessoal. É triste. E como diria já o Sr. Omar do Todo Mundo Odeia o Cris, é muito trágica essa situação. Mas agora me conta aí, você que chegou até o final desse vídeo. Qual é a sua opinião aí a respeito desse embrólio todo? Por que a Paramount Plus está demorando tanto a colocar as temporadas de Kalismash Up? Faltou planejamento também na sua opinião a partir do momento que a Viacom decidiu não renovar o contrato com a Netflix? Comenta aqui o que você pensa também a respeito desse embrólio todo aqui embaixo. Fechou? Dessa forma, sem se estender mais, então o nosso vídeo de hoje do TeleRuby vai ficando por aqui. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e... Fui, pessoal! Fui, pessoal! Fui, pessoal! Fui, pessoal! Fui, pessoal!